Bom dia a todos, meu nome é Joel, eu sou coordenador da linha 3 do nosso programa, estou aqui para apresentar a nossa mesa, estou muito feliz em estar aqui com os três convidados de hoje, gostaria primeiramente de agradecer a participação deles, que vou apresentar em breve, também agradecer a comissão e todos os envolvidos na organização desse eventão, juntando o Sapil com o GEL, com o Seminário dos Regressos, e também a presença de todos que estão assistindo. A linha 3, né, contempla história política e contato linguístico e, portanto, diretamente a relação entre língua e sociedade. Eu acho que é importante reconhecer que estamos num momento de excepção, né, fazendo esse evento de forma remota e que esse momento mostra também, de uma forma diferente, as desigualdades que perpassam nosso campo, a universidade e a sociedade em qual nós vivemos. Então, acho que nosso encontro hoje é um momento importante para reafirmar a importância da educação pública de qualidade e que ela seja inclusiva e de luta também para nossos direitos e pela justiça social. O tema de hoje, né, do evento de todas as mesas, inclusive, é de estudos de linguagem e reflexos sobre a diversidade. Esse tema surgiu com a adoção recente de ações afirmativas no nosso programa e as reflexões que isso provocou e ainda vai provocar entre os discentes e docentes. Por exemplo, nossas disciplinas abordam a diversidade... A adoção de hoje... Reconhecendo a vivência dos alunos... Nossas disciplinas abordam a diversidade... A adoção de hoje... E vou citar só, assim, dois trechos da nossa política nova de ações afirmativas. As duas metas que vou citar. A primeira é de incentivo a eventos que discutam temas como diversidade étnico-racial, gênero, sexualidade, inclusão, como seminários, colóquios, semana da diversidade e outros. E estímulo a pesquisas que contemplam essas mesmas temáticas. Então, vou agora dar início apresentando a nossa primeira participante da mesa, que é Ana Cláudia Fernandes Ferreira, que é docente do Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Ela coordena, junto com a Cláudia Pfeiffer e Maristela Curi, a linha de história das ideias linguísticas na Ampol, e também coordena o grupo de pesquisa O Cotidiano na História das Ideias Linguísticas. Em suas pesquisas acadêmicas mais recentes, ela vem estudando as diversas relações entre conhecimento e tecnologia e sua historicidade, tomando como fundamental o papel e poder fundador da linguagem. Ao lado disso, vem estudando os processos de constituição e divisão de saberes linguísticos cotidianos sobre as línguas do e no Brasil. Ela também é autora do livro Uma História da Linguística, entre os nomes dos estudos da linguagem. Então, passo agora a palavra à professora Ana Cláudia e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Joel. Bom, bom dia, pessoal. Eu gostaria de começar agradecendo o convite para participar dessa mesa. É uma alegria estar ao lado da Cassandra, que eu já conheço na pós-graduação, no IEL e do José Nilson, que tenho o prazer de conhecer agora, e do Joel, que também tenho a alegria e a satisfação de conhecer agora. Eu agradeço a Betânia, a Mônica, a Silmara, a Vanise, e meu agradecimento, e ao Rudá, e meu agradecimento se estende a todos que estão trabalhando na organização desse evento. Aos professores, alunos e interessados que estão assistindo, muito obrigada pela presença. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, as reflexões que eu vou apresentar estão ligadas aos trabalhos que eu venho realizando sobre o cotidiano, pensado a partir de uma perspectiva discursiva da história das ideias linguísticas. Eu vou começar com uma breve discussão teórica, em seguida eu vou apresentar algumas análises sobre os saberes linguísticos cotidianos, em jogo, em diferentes paródias de um poema, e depois eu vou passar para as considerações finais. Bom, então, para as discussões teóricas. Um objeto de estudo da história das ideias linguísticas é o processo de constituição de saberes sobre a linguagem, a língua e as línguas na história. Os saberes, de modo geral, são afetados pelas divisões sociais do trabalho com o saber produzidas na sociedade e na história. Quanto às divisões sociais do trabalho com os saberes linguísticos, elas vão determinando os modos pelos quais, nas relações de contato, confronto, com diferentes modos de falar, diferentes línguas, os sujeitos significam e se significam em relação às línguas, aos discursos e aos saberes sobre as línguas. Em minhas pesquisas recentes, na área de história das ideias linguísticas, venho estudando os processos de construção de saberes que circulam em nosso cotidiano e dos quais, muitas vezes, nem nos damos conta. A esses saberes, dei o nome de saberes linguísticos cotidianos. Então, todos nós, conhecedores ou não da gramática ou da linguística, costumamos mobilizar diferentes saberes linguísticos em nosso dia a dia. Isso se dá, por exemplo, quando viajamos para outras cidades, outros estados e regiões, e nos deparamos com muitas pessoas falando com sotaques diferentes dos nossos. Sotaque é uma palavra bastante conhecida no espaço brasileiro. É uma palavra que faz parte de um saber que foi sendo produzido em nossa história. Esse é apenas um exemplo, mas há muitos outros. Na história, a depender das conjunturas, os saberes linguísticos cotidianos podem ser muito semelhantes aos saberes linguísticos produzidos nos espaços mais legitimados das instituições do saber, que são escolas, universidades, imprensa, leis, etc. Mas também podem se distanciar de maneira significativa desses saberes. Quando se distanciam dos saberes das instituições do saber, os saberes linguísticos cotidianos passam a funcionar numa relação de contradição com esses saberes das instituições do saber. De uma perspectiva discursiva da história das ideias linguísticas, é fundamental considerar a contradição nesse processo de construção de saberes para pensarmos nas relações que vão se estabelecendo entre demandas pela unidade linguística e pela diversidade linguística. Assim como para que a gente compreenda as relações entre políticas de dominação, de resistência e de domesticação da resistência. Para pensar essas questões, eu venho dialogando com os estudos de Michel de Sertot, notadamente a obra A Invenção do Cotidiano, que discute sobre as práticas cotidianas do homem ordinário, que inventam modos de escapar à conformação de uma razão técnica. Uma pergunta presente no trabalho de Michel de Sertot é o que fazemos com as determinações que lhes são impostas? Segundo o autor, praticamos cotidianamente uma arte do desvio a essas determinações. A arte do desvio é considerada por ele como uma prática, mas uma prática que não é transparente para o sujeito. Na análise do discurso, essa não transparência pode ser compreendida a partir de Michel Pechet em seu livro Semântico e Discurso, pela relação entre ideologia e inconsciente. Pechet também diz nessa obra que não há dominação sem resistência. Nesse sentido, é possível dizer que a arte do desvio de que fala Michel de Sertot pode funcionar sob a forma de resistência semelhantes àquelas definidas por Michel Pechet em relação à língua. Diz o Pechet, e eu vou partir para o segundo slide agora, tá? Tá de olho. Então, abre aspas. As resistências. Não entender ou entender errado. Não escutar as ordens. Não repetir as litanias ou repeti-las de modo errôneo. Falar quando se exige silêncio. Falar sua língua como uma língua estrangeira que se domina mal. Mudar, desviar, alterar o sentido das palavras e das frases. Tomar os enunciados ao pé da letra. Deslocar as regras na sintaxe e desestruturar o léxico jogando com as palavras. E assim começar a se despedir do discurso que reproduz o discurso da dominação de modo que o irrealizado advenha formando sentido no interior do sem sentido. Aí fecha aspas. Pode tirar o slide por favor, Diona. Então, a partir disso, uma pergunta que eu venho colocando para os meus estudos, parafraseando, Michel dissertou, é o que fazemos com a língua que nos é imposta? O slide está, eu estou vendo agora que tem algumas mensagens no chat. Deixa eu ver. O slide já saiu, né? Bom, vou continuar. Bom, então, Michel dissertou, parafraseando, Michel dissertou, eu pergunto, o que fazemos com a língua que nos é imposta? tendo em vista as reflexões de Enie Irlande e Tânia Clemente de Souza sobre a noção de língua imaginária, que é a língua fixada pela gramática, pelas descrições de diferentes teorias linguísticas e pelas leis, por exemplo, e a noção de língua fluida, que é a língua que não se fixa, que não conseguimos nunca descrever completamente, que é sempre movimento, é possível fazer uma outra paráfrase e perguntar o que fazemos com a língua imaginária se a língua é sempre fluida? Efetuamos uma arte do desvio à língua imposta, contribuindo para que a língua continue a fluir, a estar sempre em movimento, a sempre se modificar. Essa arte do desvio à língua pode ser entendida como uma política linguística ordinária, enquanto uma prática discursiva que não é transparente para o sujeito. pude formular essa noção de políticas linguísticas ordinárias inspirada em trabalhos de Emy Orlande e de Bethânia Mariani. A afirmação de Orlande na apresentação do livro Política Linguística na América Latina de 1988 de que falar é em si uma prática política e tomada para pensar a questão do confronto pela linguagem de um ponto de vista discursivo permite pensar a noção de política linguística amplamente. Ao lado disso, a noção de políticas de sentidos das línguas de Bethânia Mariani em colonização linguística da visibilidade ao convívio e o confronto entre línguas com memórias histórico-linguísticas específicas, no caso, portugueses e as línguas indígenas no processo de colonização linguística. Em minhas reflexões, interessa compreender como o processo de constituição dos saberes linguísticos cotidianos afetados pelas divisões sociais do trabalho com o saber vão encontrando outras ordens de legitimidade para se inscrever na história por meio de políticas linguísticas ordinárias com éticas e estéticas distintas das que sustentam os saberes de especialistas, mas que estão sempre, de algum modo, ligadas a esses saberes. As políticas linguísticas ordinárias funcionam no espaço tenso e contraditório das relações entre unidade, diversidade, dominação, resistência e domesticação da resistência. Relações essas em que a construção dos saberes linguísticos, a constituição de determinadas línguas e o apagamento de outras línguas estão indissociabilmente ligados. O interessante observatório do funcionamento dos saberes linguísticos cotidianos e de suas políticas linguísticas ordinárias sobre os saberes linguísticos legitimados pelas instituições do saber é a paródia. A paródia entendida em seu sentido amplo ao lado de outro tal como propôs a New Orleans em seu trabalho sobre o português macarrônico também é pensada aqui em meu trabalho. Tomar a paródia como ao lado de outro possibilita pensar a constituição dos saberes linguísticos cotidianos nas relações de contato e confronto multilínguos. Bom, então agora eu vou passar para as análises. Então, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar de um poema chamado Aicicesse que teve uma circulação significativa no Brasil quando entrou no repertório do grupo teatral Cordel do Fogo Encantado sendo apresentado por Lirinha e depois declamado. Então, eu vou trazer aqui a apresentação do Lirinha que é o slide 3. Você pode passar por favor de ouro. Então, eu vou abrir aspas. A gente vem lá do sertão de Pernambuco cidade chamada Arco Verde Poetas é da Luz O Poetas é da Luz do início do século escreveu uma poesia porque disseram para ele que para falar de amor era necessário um português correto tal. Aí, Zé da Luz escreveu uma poesia chamada Aissi Cesse que diz assim fecha aspas pode tirar o slide Joel por favor. Então, na narrativa de Lirinha sobre o poeta Zé da Luz sobre sua poesia e sobre a língua essa narrativa possibilita pensar como um saber linguístico que é distinto do saber de um português correto vai sendo mobilizado de modo a entre aspas fazer a questão de mostrar marcas de uma língua outra. Bom, e aí eu vou declamar o poema aqui, tá bom, gente? Então, Jor, é o slide número 4, tá? Aissi Cesse Se um dia nós se gostasse se um dia nós se queresse se nós dois se empareasse se juntinho nós dois vivesse se juntinho nós dois morasse se juntinho nós dois drumisse se juntinho nós dois morresse se pro céu nós a subisse mas porém se acontecesse que São Pedro abrisse a porta do céu e fosse e dizer que a quietulisse e se eu me arreminasse e tu com eu insistisse pra que eu me arrezovesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse talvez que nós dois ficasse talvez que nós dois caísse e o céu furado arreasse e as virgem toda fugisse Bom, aí pode tirar o slide obrigada Joana Bom, gente, então é uma mistura eu tô tentando imitar aqui um sotaque que não é meu misturado com o meu sotaque que é caipira né Bom, então pode tirar o slide por gentileza Bom, e pela apresentação do Lirinha pela declamação do poema a paródia coloca ao lado lado a lado um português correto da narrativa de Lirinha e uma língua ou outra do poema da qual se sabe que não é esse português correto essa paródia engendra também uma remistura linguística que incide sobre o português gramatizado e sobre suas normas de correção reestabelecendo ao lado dessa língua gramatizada e de suas normas outra língua com outras normas isso se dá pelo seste pelas rimas com o seste queresse empareasse vivesse morasse drumisse morresse assobisse e por diversos outros tratados desviantes então outra ordem de saber linguístico vai se infiltrando no poema produzindo desconcordâncias além de outras regularidades fonético-fonológicas e ortográficas é interessante notar que várias características do poema podem ser descritas por aparatos conceituais da linguística aparatos estes que sabem bem como distinguir essas características das características do chamado português padrão se a gramática e a linguística contribuem cada uma a sua maneira para negar ou para domesticar essa linha ou outra a literatura e na arte tem com ela outras relações embora também pautadas por modelos gramaticalmente aceitos uma incursão pelo processo de constituição da obra de Zé da Luz permite observar como esse poema e seu autor significavam no âmbito artístico e literário em meados do século XX nascido em Itabaiana na Paraíba Severino de Andrade Silva 1904 1965 apelidado de Zé da Luz foi alfaiate poeta e era conhecido como cantador ou como poeta cantador o poema A S.C.C. faz parte de um livro de Zé da Luz intitulado O Sertão em Carne e Oso de 1954 que diz de uma região brasileira o sertão que é um espaço geográfico e simbólico distinto do espaço das capitais No livro, esse poema é significado em relação a esse espaço, ao lado de outros poemas do livro. Do mesmo modo, os sujeitos que são personagens do poema, a história contada e a língua do poema significam o poema enquanto pertencente às narrativas relativas a esse espaço, nomeado de sertão encarnioso. O saber linguístico produzido em ASC, no livro, encontra na paródia um espaço de significação para uma língua outra. A língua do poema é significada como uma língua encarnioso. Esse saber linguístico diz de uma língua que existe fora das gramáticas. Uma língua que se diferencia daquela que se apresentava nas gramáticas da língua portuguesa naquele momento. Há aí um saber linguístico cotidiano que se insinua na escrita do poeta por meio de uma arte do desvio à língua imposta da gramática. A arte do desvio é esta que é uma política linguística ordinária. Como vimos em período mais recente, o poema Aicicese passa a fazer parte do espetáculo teatral Cordel do Fogo Encantado. Nas palavras de Lirinha, Aicicese não é referido diretamente ao espaço do sertão encarnioso, mas apenas ao seu autor, um poeta, Zé da Luz, do início do século. Atualmente, é possível encontrar um conjunto de coisas a saber sobre Zé da Luz por meio de buscas rápidas na internet. Mas as referências, as fontes, são imprecisas ou incompletas. Do ponto de vista discursivo, essa imprecisão e essa incompletude são bastante significativas. Mas é possível saber pelo menos um pouco mais sobre Zé da Luz pela apreciação crítica que Manuel Bandeira faz para o livro O Sertão Encarnioso. Então, é o slide número 5, Joel. Então, eu vou abrir aspas. É o Manuel Bandeira, né? Abre aspas. Se eu falar de Severino de Andrade Silva, ninguém saberá quem é. E o que adiantaria saber que se trata de um caboclo franzinho e feio, nascido em Itabaiana, na Paraíba, aos 29 de março de 1904, filho de pais pobres, que não lhe puderam dar, se não a instrução primária, ao faiate de profissão até 1951, quando foi aposentado por invalidez no Instituto dos Comerciários. Mas Severino tem outro nome e deste todo mundo já ouviu falar. Severino é Zé da Luz, poeta cantador, já consagrado pelo livro Brasil Caboclo e que agora, na idade provecta dos 50 anos, publica novo livro, Sertão Encarnioso. Zé da Luz pertence àquela categoria de poetas intermediários entre a poesia puta da cidade e a poesia dos improvisadores sertanejos. Zé da Luz, depois de publicar Brasil Caboclo, veio de mudança para o Rio e durante muitos anos ganhou a vida cantando, cortando roupas para o pavilhão. Casa vizinha à livraria José Olimpio, rendezvous de figuras ilustres das letras nacionais. Todavia, o alfaiate cortador continuou poeta e a saudade de sua paraíba, da ainda mais sua Itabaiana, veio desovando os versos deste Brasil em carne e osso. Versos mais tristes do que os do primeiro livro, mais líricos. Fecha aspas. Pode tirar o slide, por gentileza. Bom, a narrativa de Bandeira começa dizendo que Zé da Luz tinha outro nome, Severino de Andrade Silva, e que ele era um caboclo, que era franzino e feio. Diz também de seu lugar de origem, Itabaiana, na Paraíba. Itabaiana é uma pequena cidade da região agreste desse estado. Não é um centro urbano. Sabemos ainda, por meio dessa narrativa, que seus pais eram pobres e que a escolarização de Zé da Luz se deu até a instrução primária. Pelo nome, Severino de Andrade Silva escreve Bandeira. Ninguém saberá quem é. Mas, continua. Severino tem outro nome, o de um poeta cantador, que todo mundo já ouviu falar. De um nome para outro, de ninguém saberá quem é, para todo mundo já ouviu falar. De um lugar para outro, do agreste, localizado entre o sertão e a zona da mata, para regiões mais urbanizadas, o texto de Bandeira vai concedendo uma autorização parcial do poeta enquanto literato. Zé da Luz, segundo Bandeira, pertence àquela categoria de poetas intermediários entre a poesia culta da cidade e a poesia dos improvisadores sertanejos. Zé da Luz e sua poesia significam em um espaço intermediário, efeito de uma divisão social do trabalho com o saber, em que um poeta cantador, escrevendo em uma língua ou outra, sem instrução superior e sendo alfaiate, não poderia ser equiparado às figuras ilustres das letras nacionais. Não tinha a mesma legitimidade de poetas que eram professores, jornalistas, médicos, advogados, deputados, diplomatas, etc. O saber linguístico presente em seus escritos também se inscreve em um espaço intermediário. Um saber artístico literário de poesias cantadas. Podemos notar aí uma relação tensa entre escrita e oralidade. Sobre isso, lembro Orlante, 2012, quando salienta sobre o papel da escrita para uma sociedade como a nossa, que sofreu um processo de colonização e que é parte da cultura ocidental. considerando a relação tensa entre escrita e oralidade, Orlante lança a mão na distinção de Solange e Galo, 1989, entre discurso oral e discurso escrito. Para Orlante, o discurso oral pode ser escrito, mas é uma versão não autorizada. E, nesse sentido, quem fala ou escreve pelo discurso oral não precisa da legitimação da autoria. Já o discurso escrito precisa dessa legitimação. A poesia de Zé da Luz na narrativa de Bandeira significa no espaço intermediário entre a poesia culta, discurso escrito, e a poesia dos improvisadores sertanejos, discurso oral. Há aí uma impossibilidade de conferir a mesma legitimidade da poesia culta, ao mesmo tempo em que não é possível deixar de atribuir a poesia do autor certa legitimidade que a distingue da poesia dos improvisadores sertanejos. Ainda que escritas, suas poesias são significadas pelo discurso oral e por uma língua que não é da gramática. Desse modo, pudemos notar que as narrativas de Bandeira e de Lirinha funcionam de maneiras diferentes. No texto de Bandeira, Severino de Andrade é significado em um percurso comum, ordinário, idêntico ao percurso de outros severinos e severinas, filhos de pais pobres. Como muitos deles, migrou do Nordeste para o Sudeste, porque de onde vinha, muito faltava. Faltava nome, origem, beleza, urbanidade, instrução, riqueza, título, profissão ilustre e letras nacionais. E faltava, portanto, uma língua com nome, origem, beleza, urbanidade, instrução, riqueza, falada por quem tem título, profissão ilustre, podendo representar esses valores ocidentais como valores nacionais do Brasil. mas, enquanto Zé da Luz, seu percurso vai sendo significado entre o conto e o improvisado. Ficou conhecido por outro nome, com uma poesia cantada, de origem intermediária, beleza, intermediária, urbanidade, intermediária, instrução, intermediária, nem excepcionalmente rica, mas também não pobre, sem título, mas com profissão, ainda que não ilustre, por meio de letras não nacionais, sua poesia produz saudade, crítica social, tristeza e lirismo. Já a narrativa de Lirinha se faz sobre Zé da Luz e sobre o poema Esse Cesse. O poema é retirado, descolado do livro e deslocado para o espaço de um espetáculo, que é também entretenimento. A Esse Cesse ganha outros ares, fica, entre aspas, mais leve. O humor ganha destaque, assim como a beleza e o amor. Nessas condições de produção, o modo de circulação e funcionamento do poema se dá por meio de artistas, não necessariamente literatos, que o autorizam de maneiras diferentes. Um tipo de autorização com uma língua que não é o português correto e que, assim mesmo, pode falar de amor. Na divisão social do trabalho com o saber, os saberes linguísticos cotidianos presentes na produção de Zé da Luz, ainda que não tenham a mesma legitimidade dos saberes linguísticos autorizados pelas instituições do saber, com letras nacionais e português correto, podem se infiltrar e parodiar esses saberes mais institucionalizados. Então, agora eu vou para as considerações finais, que vão ser bem rápidas. Atualmente, considerando a terceira revolução tecnolinguística, que é a revolução da mecanização da linguagem pela informática, de que fala Silvão Ohru, 1996, vem observando que os saberes linguísticos cotidianos têm ganhado bastante significação no espaço do humor, parodiando instrumentos linguísticos como gramáticas e dicionários, Ohru, 1992, além de parodiar também instrumentos linguísticos de metas saberes como enciclopédias, Esteves 2017, os saberes linguísticos cotidianos vêm produzindo seus desinstrumentos, deciclopédia, decicionário, gringo, dicionário e outros. Os saberes linguísticos cotidianos não deixam intactos os domínios mais legitimados e autorizados pelas instituições do saber. Embora possam ser escritos e descritos, os saberes linguísticos cotidianos são movidos pelo fluir das línguas e, nesse sentido, sempre escaparão das descrições que forem feitas para eles, podendo emergir em diferentes lugares e de diferentes modos, sob diferentes éticas e estéticas, a partir de mil e uma políticas linguísticas ordinárias empreendidas por um jogo marginal que sempre se renova. Bom, é isso. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, Ana. Agora, nós passamos para o professor Jocenilson Ribeiro, que é professor da Universidade Federal de Sergipe, no campus São Cristóvão. Ele é lido do grupo de pesquisa Imagine, Imagem, Discurso e Representações de Estrangeiros e também membro do grupo de pesquisa Labor, Laboratório de Estudos do Discurso da UFSCar. Ele desenvolve pesquisas na área de teorias do texto e do discurso e didática de línguas com ênfase na análise do discurso e história das ideias e das teorias sobre as línguas e as linguagens. Suas atuais pesquisas têm abordado a questão da interculturalidade e da estrangeiridade, no ensino de línguas e no discurso sobre migrações e estrangeiros, xenofobia e ódio ao estrangeiro. Ele é coordenador da Comissão de Historiografia Linguística, junto com nosso colega de linha aqui na UFSCar, Leonardo Kautner, na Abralim. Então, faça a palavra ao professor Jocinilson. Seja bem-vindo. Tentar conectar. Bom, todos me escutam? Só para... Sim? Bom, gostaria de, primeiramente, dar um bom dia a todos, né, agradecer a todos que estão aqui já nesse essa plena segunda-feira nos assistindo e aqui eu me refiro, obviamente, às pessoas que não estão aqui diretamente envolvidas com essa apresentação e já já passo aos agradecimentos a essas pessoas. Bom, bom, é, só vendo a questão do som aqui, desculpem, gente. Bom, eu começo agradecendo a toda a equipe organizadora deste evento, os professores, em especial, os professores, professoras Tânia Clemente e Betânia Mariani, que é muito contribuir em meus estudos doutorais, e também no meu mestrado, quando fazia na UFSCar, e quero agradecer especialmente ao colega professor Leonardo Kautner, que gentilmente me convidou para compor esta mesa e trazer algumas reflexões sobre o tema da diversidade. Quero agradecer, estou agradecendo ao professor Leonardo especialmente por esse convite e pelo trabalho que estamos desenvolvendo juntos na comissão, como o professor Joy falou, estamos coordenando a comissão de historiografia linguística na Abralim, e nesta comissão, juntamente com outros colegas, outros integrantes, a lista é grande, então não vou mencioná-los aqui, mas sabem que muito especialmente queremos agradecer esse trabalho com eles, e estamos organizando algumas ações, e aproveito a oportunidade para convidá-los, convidar aí a todos que estão aqui nos assistindo, convidar os colegas, para assistir no dia 30 de novembro a mesa redonda chamada, nomeada Historiografia Linguística, Percursos, com as presenças dos professores Gonçalo Fernandes, Gonçalo Fernandes, Rogério Ponce de Leon e Alessandro Beccari. Quero registrar ainda minha alegria em dividir esta mesa com as colegas professoras Ana Cláudia Ferreira e a professora Cassandra Muniz, muito gentilmente também nessa mesa mediada pelo professor Joel Wendel e o Gouda, que também agradeço que ele está aí nos dando esse suporte. Bom, quando o convite me foi feito, logo imaginei que, sobre o tema da diversidade, eu gostaria de falar da questão das violências e discriminação contra estrangeiros no Brasil, a partir de 2010, quando foi criada a Universidade Federal da Integração Latina-Americana. Eu fui professor adjunto na UNILA entre 2016 e 2019, pedi minha redistribuição para a UFES, aqui em Aracaju, na verdade, o campus de São Cristóvão, e um mês depois em que estive, bem, um mês e meio mais ou menos, começamos com todo esse problema sanitário mundial, de que vocês sabem muito bem, e eu confesso a vocês que eu conheço muito mais talvez a Unicamp, a UFSCar e outras universidades do que a minha própria universidade aqui, infelizmente, porque um mês foi muito pouco para conhecer a parte física da universidade, e logo depois, com a universidade fechada, nossos trabalhos continuaram remotamente, é a realidade de todos nós. e aí, eu me refiro especialmente aos trabalhos desse contexto de 2015, na verdade, antes mesmo, quando fui concursado, até 2019, ali, desenvolvi pesquisas, bem, cujos temas, ou especialmente um tema que vou trazer para vocês, já apresento, mas, estas pesquisas são, de certo modo, reflexo da minha mudança para a Foz do Iguaçu, né, a minha convivência na fronteira, relação com o Paraguai, Argentina e Brasil, um contexto de muitas culturas, de muitas línguas, inclusive, não apenas Guarani, Espanhol e Português, mas também Árabe, Japonês, Coreano, enfim, várias línguas que não dá aqui para citá-las. E, bem, desse contexto saíram minhas inquietações de pesquisa em estudos linguísticos discursivos e estudos de migração. A Unila tem um trabalho muito forte marcado pelo tema da interculturalidade, do multilinguismo, bilinguismo por conta da oficialidade entre o espanhol e o português, mas uma política plurilingua e muito forte, reconhecidamente e trabalhada pelos colegas, tanto os colegas professores de espanhol quanto os professores também de português e língua estrangeira. Bem, aí, nesse contexto, eu constitui um grupo de pesquisa chamado Imagine e o projeto, lancei o projeto de pesquisa chamado Vozes em Migração, discursos, imagens e representações de estrangeiro, estrangeiridade e prazeridade. Bom, aqui minha fala vai ser mais ou menos em torno disso, e passando aqui os slides, já comento sobre esses prints, eu vou falar, vou primeiro apresentar esses prints para vocês, mas como um gatilho, como uma espécie de provocação, né, ou elemento provocador para a gente pensar algumas questões, apresento o contexto de pesquisa como objetivo, objeto de pesquisa, e farei algumas reflexões teóricas, passando em seguida para as considerações finais. então, como comentava, eu apresento aqui uns três slides, só para a gente pensar esses títulos, não vou, não vamos fazer análise, na verdade, só para vocês entrarem na temática. Então, tem esse caso, a Etiana é agredida com um garrafado em Foz do Iguaçu e Dilma se solidariza, Dilma, presidente Dilma, a presidenta Dilma, e esse é o rapaz, um ex-aluno da Unila, e na verdade, essa violência ocorreu logo que fui nomeado, né, ali em 2016. Mais recentemente, né, a gente vê em 2017, também em 2018, 2019, essas publicações. Bolsonaro flerta com xenofobia a ocupar índios e caboclos por queimadas e depois de despejar xenofobia contra o nordestino, Bolsonaro faz demagogia Somos Todos Paraíba. Bom, e o terceiro slide, refugiado sírio é atacado em Copacabana, uma expressão ensaia do meu país e depois sírio vítima de xenofobia no Rio vai desfilar pelo Portela. Na verdade, eu tinha uma pergunta para fazer a vocês, eu queria até colocar no título, mas achei que iria fugir um pouco da nossa proposta aqui. A minha pergunta era, agora podemos respirar? Essa pergunta é feita a partir de um comentário, de um comentarista na CNN, sexta-feira, ali, sexta, sábado, assim, que saiu, a noite, bem, o fato de que o Biden seria eleito, foi eleito nos Estados Unidos e esse jornalista chora e diz, agora podemos respirar. respirar? Na verdade, a pergunta que faço a vocês é, agora podemos respirar? Uma vez que o presidente lá foi eleito e o nosso presidente aqui já está, né, há dois anos, praticamente, no poder, estar um presidente eleito, no caso, mais progressista, permite que a gente possa respirar, que os negros possam respirar, que os estrangeiros possam respirar? E aí, esse, agora podemos respirar, faz alusão àquele, ao fato lá da violência do George Floyd, quando a polícia colocou o joelho ali no pescoço dele e ele pedindo para respirar. Aí, como disse a vocês, o resultado, na verdade, essas pesquisas estão aí em síntese, na publicação feita recentemente nesse livro, é um capítulo 13, compondo, na verdade, uma organização com vários capítulos sobre o tema da psicologia, nos processos psicossociais, de exclusão social, e esse livro é organizado por três professores, a professora Raquel Freitag, que é minha colega no departamento de letras, aqui da UFIS, e os dois professores, Marcos Lima e Dalila França, professores do departamento de psicologia. Bom, e aí eu entro, especialmente, a questão mais dos objetivos, contexto, objeto, e eu chamo de contexto de modo geral, mas não é um termo, uma categoria com a qual eu trabalho na análise do discurso, nos estudos do discurso de modo mais amplo, mas eu trago aqui só para a gente entender o contexto mesmo da fronteira, que a gente chama de contexto de fronteira, mas eu uso um termo como espaço de anunciação cunhado pelo professor Eduardo Guimarães, mas também desenvolvido por outros pesquisadores, quando ele vai definir, vai apresentar essa noção de espaço de anunciação como um espaço em que as línguas funcionam e que também há diálogos e espécies de duelos, conflitos, litígios, e Foz do Iguaçu ou a cidade de Foz do Iguaçu, a Unila em especial, mas também a própria fronteira de modo mais amplo, funcionam como espaços geopolíticos, mas também espaços de enunciação, em que várias línguas estão ali muitas vezes em conflitos. Bom, feita essa contextualização, eu faço algumas leituras, aqui algumas partes, peço a licença a vocês, mas em algum momento eu comento e salto alguns slides. Bom, trago aqui, deixa eu colocar aqui, slide 7, trago aqui um panorama de investigação realizado nos últimos cinco anos na Unila, na Tríplice e Fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai, tomando como teórico metodológico interdisciplinar a análise do discurso, os estudos Foucaultianos e os estudos de xenofobia e política migratória em outras áreas, como as ciências sociais e as ciências políticas. Então, o objetivo de minha fala aqui é tecer uma reflexão sobre as violências de que são vítimas os estrangeiros, não qualquer estrangeiro, e alguns brasileiros, não qualquer brasileiro, nos últimos dez anos. A ideia é que nós lutemos pela diversidade, sendo sensíveis à condição dos estrangeiros, mas mais vulneráveis no Brasil, incluindo-os nas universidades. E eu penso aqui, em particular, a sua inclusão na universidade por conta da minha própria experiência na Unila, uma universidade em que havia ali 30, 35% de estrangeiros, inclusive professores estrangeiros, e também, a partir da leitura que fiz das políticas políticas aí da UF, e do próprio programa de pós-graduação da UF, em que há agora uma institucionalização de inclusão de pessoas pelas questões de gênero, raça, questão étnico-racial, mas também, eu imagino, que também estrangeiros. Bom, aqui eu passo aos slides de número 7, na verdade, marcando duas questões. Essa, meu objetivo da pesquisa, não desse momento apresentando para vocês, mas da pesquisa, era entender como funcionava a relação entre sujeitos no espaço da fronteira, delimitada entre tantos signos culturais, símbolos, monumentos e línguas diferentes, rio, enfim, a tríplice fronteira é demarcada pelo Paraná, pelo Rio Paraná e pelo Rio Iguaçu, bem como sua relação com a cidade e a universidade. é bom lembrar que, eu estou falando de uma questão mais simbólica, que há a ponte, denominada ponte da amizade, que aí marca essa relação Brasil-Paraguai de uma forma muito interessante. E aí, eu penso discursos contrários à presença de alguns estrangeiros, avaliando as condições de emergência do discurso xenofóbico no Brasil, inicialmente em Força do Iguaçu, mas depois no Brasil como um todo, e aí eu penso em duas situações de produção de enunciados. Mais tarde, já mostro a vocês quais são esses enunciados. Eu notei enunciados em que definem o estrangeiro ou tomam o estrangeiro como princípio, a partir do princípio da defesa dos direitos humanos, dos direitos civis, assegurados em leis, na Constituição e na própria lei do imigrante, que é uma lei de 2017. Por outro lado, há também uma concepção de estrangeiro tomada a partir da ideia de estranho, ameaça, ou seja, da condição de xenos, uma palavra de origem grega, por isso xenofóbico, mas também do bárbaro, recuperando a palavra mais latina do barbar, a ideia de bárbaro ou invasor, enfim. Esse aí é o que eu defino como espaço de enunciação de uma política de língua e integração, na verdade, esse título aí está assim no artigo que escrevi, aliás, no capítulo daquele livro, e aí eu mostro para vocês as nacionalidades de alunos matriculados na UNIL em 2019. Então, há um grupo muito grande de estudantes do próprio Brasil, vindos de vários estados brasileiros, não vou ler para vocês a quantidade, e da América Latina, mais de 20 países, e também do mundo como estudantes de Angola, Benin, Congo, Gana, Guiné-Bissau, Paquistão, Rússia e Síria. Bom, aqui eu passo já, vou comentar um pouco, ler, na verdade, vou ler um pouco sobre esse contexto e passo para as questões teóricas. Bem, xenofobia, racismo e discriminação de origem são problemas sociais e políticos que sempre vêm vinculados ao tema das migrações no Brasil ou a IURES. Em meio, em maior ou menor grau de emergência e vínculo entre estas violências, em um dado tempo e lugar a sua vinculação nem sempre se dá de forma evidente, tampouco se manifesta de mesma maneira, o que depende das condições sociopolíticas, culturais, geopolíticas ou históricas. Na verdade, estes problemas emergem junto com questões atreladas ao fator econômico, a conflitos geopolíticos, a disputas bélicas, as relações fronteiriças, a domínios de geopolíticos estratégicos, a existência de disseminação de doenças, epidemias e pandemias virais, ou ainda a disputas de espaços por onde circulam os sujeitos discriminados e seus agressores. Nesse ponto de partida, é preciso refletir sobre o discurso contrário à presença de alguns estrangeiros, avaliando as condições de emergência do discurso xenofóbico no Brasil. E aí, eu comentava a você, faz pouco que eu comentava sobre os dois eixos, aqueles que veem os estrangeiros numa perspectiva de ameaça, mas também na outra perspectiva dos direitos humanos. Lembrando, gente, que a palavra estrangeira que eu uso de forma genérica, mas há várias condições de ser estrangeiro no Brasil. de ser o gringo do turismo à pessoa que pede asilo por questões de guerras, enfim, outras violências. Inclusive, tínhamos alunos na Unila definido oficialmente não como um simples estrangeiro, mas como um estrangeiro que teve privação de liberdade no seu próprio país e pediu exílio no Brasil. Aqui eu passo especialmente às questões mais teóricas, né? Bem, eu vou discutir, obviamente, esse trabalho, como disse, é um trabalho de análise de discurso, mas também é um trabalho que eu precisava desenvolver com outras leituras, até leituras do campo da história, então, eu me baseio especialmente em dois trabalhos, da história da psicologia e da história com o professor Duval Albuquerque, que tem um texto, um livro, chamado Xenofobia, Medo e Aversão ao Estrangeiro, e ele vai discutir e analisar vários casos de repercussão mundial envolvendo xenofobia, enfim, por exemplo, aquele caso do menino Ayla, que é o menino Sírio Ayla, que vocês devem saber. E uma outra leitura que faço, a partir da psicanálise, na verdade, que é da Mirtha, um texto da Mirtha Goldenstein, uma argentina, que vai trabalhar a xenofobia, discutir a xenofobia, a partir da erótica da crueldade. são dois textos para mim que são muito caros para desenvolver essa pesquisa, e, obviamente, ambos têm leituras Foucaultianas, muito interessante para pensar enunciado, discurso e história, e aí eu me invario dessas leituras para pensar, fazer esse diálogo com os próprios trabalhos da análise do discurso de filiação francesa, e é bom lembrar também que a própria análise do discurso já é, em sua constituição, desde sua origem, se assim posso dizer, uma área interdisciplinar. Bom, e aí eu vou, primeiro, pensar o mito da cordialidade brasileira e a questão racial no Brasil. O meu enfoque não é a questão racial propriamente dita, o fato é que todas as análises apresentam questões, ora, na verdade, a relação entre xenofobia e racismo como o próprio jornalismo e os jornalistas mostram, às vezes é um caso de xenofobia não envolvendo racismo propriamente dito, uma questão racial, mas o jornalista chama de racismo quando se trata ali de xenofobia. Bom, lendo aqui, para entender melhor a questão da xenofobia no Brasil, precisei me voltar a essas duas críticas, na verdade. o do mito da cordialidade brasileira do Holanda, um texto, um livro de 1995, e a da crítica à suposta democracia racial brasileira acunhada pelo sociólogo Gesset Souza. Eu me baseio em vários textos, especialmente esse livro aqui, A Classe Média no Espelho. Vou fazer essa leitura porque ele faz a crítica, teste uma crítica sobre os clássicos que trabalham com a noção de cordialidade ou discutem a cordialidade brasileira e o mito da cordialidade brasileira. Bem, fiz um estudo preliminar de uma série de anunciados em mídias impressas e online, em português e espanhol, o que revelou um crescente aumento dos discursos de intolerância partindo do fenômeno migrações, contrapondo-se as políticas de integração e migrações na América Latina e Caribe e a nova lei de migração, lei 13.445 de 2017, sancionada pelo Michel Temer. É importante lembrar que a lei de migração vem definir novas regras e políticas aos imigrantes, devendo marcar uma era da segurança política, transparência e desburocratização da política migratória para o Brasil. E aqui eu cito Thais Bon em 2017. Em contramão às definições dessa lei, evidencia-se o fenômeno da xenofobia no país, o que deslegitima o mito da cordialidade brasileira. Na verdade, a suposta cordialidade brasileira é deslegitimada por um conjunto de práticas discursivas e atitudes materializadas na própria cultura de herança escravocrata, quando a questão racial atravessa nossas relações pessoais, define e constitui nossa cultura e aparece no modo como, segundo Gesset Souza, se apresenta nossa hierarquia social. Gesset Souza desenvolve uma contundente análise dos conflitos e das contradições da sociedade brasileira, desigual e classista, a partir de um olhar teórico pautado na teoria racial, criticando, inclusive, as velhas interpretações hegemônicas, seguidas por muitos intelectuais quase sempre unísonos e partidários de uma retórica da cordialidade brasileira com suas ressalvas. No campo dos estudos discursivos, e aí eu vou trabalhar com outro autor, mas também lendo, discutindo essa questão da cordialidade brasileira, então, no campo dos estudos discursivos, recorro a linguista Vanice Sargentini, que analisa o tema da intolerância e da violência verbal no discurso político. Baseando-se no psicanalista Christian Duncan, Sargentini reflete sobre essa noção de cordialidade brasileira em conflito com a intolerância quando nos situamos no contexto político atual, marcado por situações, discursos e práticas de agressividade. ela vai dizer que, aqui eu já entro nessa citação que marquei de azul nos slides, ela vai dizer que, se o brasileiro é visto como aquele que tende a aceitar o sincretismo cultural, logo isso conduziria a vê-lo como aquele que valoriza os processos de individualização liberal. Sob essa ótica, a cordialidade é signo da cura para a intolerância que compreende o racismo, a xenofobia, a homofobia, o sexismo, o preconceito religioso, social e político. Sargentini, um texto de 2017. Haveria alguma relação, nesse mesmo sentido, entre o discurso racista orientado aos próprios brasileiros e o discurso xenofóbico dirigido aos brasileiros modestinos, por exemplo, aos povos originários, os indígenas, ou alguns estrangeiros oriundos da África, da América hispanófona ou caribenha? Bom, faço essa pergunta e vou a uma outra definição que, para mim, me é cara, ainda no campo teórico, que é o do enunciado, o enunciado proposto por Michel Foucault, e eu uso essa definição como uma categoria de análise a partir de uma unidade do discurso, no interior de formações discursivas e do arquivo que, para o Michel Foucault, é um arquivo incompleto constituído historicamente, onde tudo se disse, mas somos incapazes de acessá-lo, né, em sua totalidade. Na verdade, o arquivo é inatingível. Bom, ainda sobre o enunciado, Foucault, então, se pergunta, se o enunciado é a unidade elementar do discurso, em que consiste? Quais são os seus traços distintivos? Que limites devemos nele reconhecer? Essa unidade é ou não idêntica à que os lógicos designaram pelo termo proposição, a que os gramáticos caracterizavam como frase, ou ainda a que os analistas da pragmática tentam demarcar sob o título de speed act, os atos de fala, enfim. Então, ele vai dizer que não devemos entender o enunciado como uma proposição lógica, uma frase gramatical, um ato de fala, já que não podemos equipará-los aos mesmos critérios e regras de análise desses três campos de estudo, né, de conhecimento, ou de trabalho analítico. O enunciado, no entanto, é aquilo que oferece condições de possibilidade de existência de frases, de proposições e atos de fala. E o Edgardo Castro, um argentino, ele vai dizer que o enunciado é uma função enunciativa que se exerce com respeito a essas unidades. Bom, então, para sintetizar a definição de enunciado como uma função enunciativa, o Michel Foucault apresenta quatro características que aí eu sintetizo aqui nos slides que vocês podem ler. Primeiro, o enunciado está relacionado a um domínio de objetos, a outros enunciados ditos antes e em outros lugares. Está relacionado a uma função sujeito ocupada por indivíduos. Está escrita, inscrita, num, inscrito, né, o enunciado está inscrito numa historicidade, tem um domínio associado e pertence a uma rede de memória, né, um enunciado está sempre em relação a outros enunciados e nós os recuperamos nas textualidades mais, tanto verbal quanto não verbal, a partir dessa relação com a memória, não? Bom, e por fim, o Foucault apresenta uma quarta característica que é que o formulado, o enunciado se formula mediante uma materialidade repetível, tem uma formulação na língua e em outros sistemas semióticos. Então, para, no meu entendimento, nessa interpretação, a partir dessa reflexão Foucaultiana, a gente entende que o enunciado tem uma existência semiológica e sua condição de existência obedece a uma ordem dos discursos, a regularidades, a um jogo de regras que permitem que alguns, alguns enunciados emerjam e não outro em seu lugar. Bom, e aí eu passo aos critérios e às análises para... Obviamente, quando eu fiz esse... Desculpa, o despertador aqui. Quando eu fiz esse trabalho, eu fui mapeando no grupo de estudos Imagine, com, obviamente, apoio e o trabalho de vários orientandos, a gente foi mapeando na língua espanhola e na língua portuguesa. Eu trago para vocês apenas na língua portuguesa. Fomos analisando os títulos por mais de 200 títulos de notícias. Recortamos o que tinha, dizia a respeito a situações de Foz do Iguaçu e fora de Foz do Iguaçu. Observamos, por exemplo, quais eram as nacionalidades mais recorrentes. e, depois, na própria sintaxe da língua, quais palavras revelavam essas nacionalidades e quais ocultavam as identidades, por exemplo, do povo brasileiro, se era do Nordeste, do Rio de Janeiro, do São Paulo, enfim, a gente iria, a gente foi fazendo esse mapeamento, observando, fazendo um panorama, na verdade, mas observando as categorias por regularidade. Aí eu trago três para vocês, para que a gente pense aqui e entre nas análises. Bom, montei e estudei, ou montamos, já que era um grupo, montamos e estudamos um arquivo de postagens e notícias, buscando observar, tanto no interior de textos verbais e não verbais, quanto nas manchetes e demais títulos, as regularidades dos principais tipos de violência contra estrangeiros. violência, por exemplo, xenofobia, racismo, situações de glotofobia, que é a discriminação à língua do estrangeiro. Procurei entender quais eram as nacionalidades das vítimas mais recorrentes e, na sintaxe da língua portuguesa, como as notícias explicitavam ou não o lugar, o país, as identidades dos sujeitos, tanto os agentes quanto os pacientes envolvidos na notícia, né, quando eram noticiados. Bom, então, vocês observam aqui que o primeiro mapeamento apresenta, eu só trouxe alguns trechos, né, de dois mil, alguns exemplos, de 2010 a 2019, aqui só consigo, só aparece 2017, mas fui até 2019, e que a gente observa em diferentes fontes, né, meio online, aí coloquei, colocamos em negrito, marcamos em negrito, que a palavra xenofobia... Obrigado, obrigado, Jorge. A palavra, já vou encerrar, a palavra xenofobia e racismo, na verdade, as palavras são muito recorrentes, marcando também ao lado das pessoas que são vítimas da xenofobia e do racismo, né, segundo os títulos e manchetes. Aqui fica mais evidente quando observamos que a maioria dos sujeitos violados, né, ou vítimas de xenofobia eram cubanos, haitianos, sírios, senegaleses e venezuelanos. e aqui eu começo a observar mais o aspecto linguístico na própria constituição dos títulos, não? Então, por exemplo, xenofobia e racismo contra médicos cubanos. Então, é muito recorrente nos títulos a preposição contra, né, ou verbos que marcam quem sofre e quem age, mas há uma explicitação de quem sofre, a violência, e um silenciamento ou um apagamento de quem age. Obviamente, a gente sabe por questões éticas, o jornalismo não é o nome de pessoas que agem, né, enfim, xenofobicamente. bom, e aqui tem já exemplos e um muito recente que é esse, na minha gestão municipal, o venezuelano não terá privilégio, né, só para vocês terem uma ideia de que quando, como é que, como vai se constituindo os enunciados, tanto verbais, mas também em sua integralidade, verbal, não verbal, os discursos xenofóbicos e racistas. Bom, eu vou saltar por questões de tempo, três, dois ou três slides, mas apenas comento que, das análises, a gente pega, por exemplo, o uso da palavra, da expressão coisa de índio para designar, para falar mal do Paraguai ou falar ou criticar um jogador do Paraguai. Então, a partir dessa expressão coisa de índio ou país de índio, a gente percebe que há também uma designação para o Paraguai como aldeia indígena no sentido pejorativo, discriminatório. E aí, eu pego, em particular, uma postagem na UNILA, a partir da nomeação do diretor da Itaipu, em que a expressão é aqui, nesse onde está a seta, à minha direita, isso que é trazer esse bando de índio para estudar no Brasil palhaçada. E aí, eu vejo que se monumentaliza na língua portuguesa a expressão coisa de índio, ideia de índio, bando de índio, programa de índio, enfim. E aí, já nas considerações finais, eu apresento mais desafios, são questões mais do desafio da própria pesquisa, e questões políticas, pensando aí nessas considerações finais, sobre o que é que podemos fazer dentro da própria universidade, pensando o tema da diversidade, dentro dos cursos de graduação, mas também de pós-graduação, sobretudo de letras, não? Bem, um desafio, eu penso na, como é que se legitima as inúmeras violências contra os povos indígenas, e que a gente tem que superar, combater esse tipo de violência? Outra questão é, como é que é dirigido os discursos de ódio aos nordestinos, com suas memórias fincadas na problemática da invenção do Nordeste, como diz o Albuquerque Júnior, professor Duval Albuquerque, com a ideia de atraso, falta de inteligência, e outros estereótipos que a gente já conhece no imaginário coletivo. E também, aquela reflexão que a gente faz, a partir do que se desumaniza os estrangeiros, afrodescendentes, árabes, latinos, hispanofalantes e caribenhos, hispanofalantes da América Latina com o Unisul, mas também do Caribe, e o que vem quase sempre atrelado às questões de preconceito contra estes latino-americanos não brasileiros, sobretudo os que têm traços indígenas, não brancos, falantes de Guarani, Quechua, etc. E o que é que podemos fazer pensando aí politicamente? A gente pode desenvolver trabalhos na área de políticas linguísticas, pensando aí o que a Unila mesmo me ensinou, o trabalho valorizando o plurilinguismo, o trabalho de intercompreensão e interculturalidade, criação de programas de internacionalização dos cursos de pós-graduação e pós-graduação, a gente sabe que as universidades já têm esses programas, muitos delas, mas integrar os próprios filhos ou os estrangeiros que estão no Brasil, já no Brasil. Bem, e criação de programas de extensão aproveitando os estrangeiros para a realização de ações em comunidades, por exemplo, nos cursos de francês, os haitianos, que já falam francês, que já trabalham, às vezes estão na universidade, fazer ações levando francês ou outros trabalhos de extensão nas comunidades. E, por fim, fazer uma promoção ou promover pesquisas interdisciplinares e decolonialistas no interior dos próprios programas de mestrado, doutorado e na própria graduação. Bem, eu peço desculpas por me delongar tanto e agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado. Obrigado, Jocelyn Wilson. Passo agora a palavra à professora Cassandra, que é professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Ela é também coordenadora do grupo Práticas Identitárias e Linguística Aplicada, Tampol, e, além de ser lida do Niabe, coordenadora do PIPID, que é o programa dentro do qual eu conheci ela. Então, para mim, é uma grande referência e passo a palavra para ela. Obrigado, Cassandra. Obrigada. Olá, bom dia. Deixa eu só ver se eu consigo. Agora sim. Bom dia a todas. Uma alegria. Espero que todo mundo consiga me ouvir, me ver bem. uma alegria poder estar aqui junto com vocês, né, nessa manhã, atendendo aí ao convite do Joel, que é um querido, para mim, um colega, né, daqui da UFOP, um ex-colega, né, e com quem também tenho dividido aí algumas inquietações, projetos aí juntos, né, relacionados principalmente aí a uma transperiferia, né, a necessidade de racialização, inclusive, né, dessas, desses conceitos e da própria academia e da nossa área, né, do que vem sendo, do que a gente vem produzindo enquanto pesquisadores e pesquisadoras dos estudos de linguagem, né, a esse convite também do Joel, ele vem no bojo, né, dessa política, da política necessária de ações afirmativas que a UF está, né, implementando, né, então, finalmente implementando, e aí, eu comentei com o Joel que, então, minha fala seria muito mais aí para pensar as implicações, né, e as questões que dizem respeito a quando a gente pratica, né, porque aqui eu estou pensando, eu sou de uma outra perspectiva, né, discursiva, eu sou da pragmática, eu trabalho a partir das questões de performatividade, então, para mim, necessariamente, a gente está dentro de um campo, de uma linguagem que tem aí essa possibilidade de agência, e que é aí movimentada aí por sujeitos políticos, né, que nós somos, então, é a partir desses lugares, né, e das pesquisas de questões étnico-raciais e de gênero que eu coordeno e participo, né, a partir das questões de linguagem que eu vou conversar com vocês aqui hoje, né, tem, acho que de início, assim, e eu vou fazer isso a partir das coletividades negras, né, que tem aí, que tem sido, na verdade, um grande impulsionador de possibilidades de mudanças dentro das universidades, né, acho que para início de conversa é importante a gente pensar inclusive o tema da mesa, né, a ideia de linguagem, diversidades, né, esse conceito de, esse conceito de diversidade, né, bom, antes de tudo, assim, falar da alegria de rever a Ana Cláudia, né, nós fomos colegas aí da Unicamp, né, na, muita relação, né, Ana Cláudia, naquela época, como estudantes, a gente é contemporânea aí de pós-graduação, e de conhecer aí o Joceneus com essa pesquisa, assim, tão importante, né, espero que que não seja só para aqui, mas que possa aí gerar outros frutos, né, porque, de fato, as questões de imigração no nosso país, né, elas têm sido um ponto aí de inflexão política e linguística, assim, muito importante que a gente também possa estar atento, né, a essa movimentação, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com questões de imigração e refúgio, não é o que eu vou falar aqui nesse momento, né, então, fiquei muito feliz que, de alguma forma, aí, por meio de outras possibilidades teóricas, mas nós vamos estar aí passeando por temas aí que são afins, né, então, pensando a própria questão de diversidade, né, dentro do campo da linguagem, né, de qual diversidade nós estamos falando, né, assim, e o próprio conceito de diversidade que é bastante questionável também, porque muitas vezes o discurso sobre diversidade, né, ele ausenta as tensões e os conflitos que estão inerentes aí ao fato de termos aí sujeitos que estão em contato, né, se os sujeitos estão em contato, se os seus corpos estão em contato, se suas línguas estão em contato, se os seus modos de falar estão em contato, a gente, então, está sempre aí dentro de uma ideia de tensão, né, que permeia aí essas discursividades aí e as práticas linguageiras, né, de todos nós enquanto sujeitos políticos e sujeitos de linguagem que somos, né, então, eu gosto muito de pensar o conceito aí de diferença a partir de uma série de autores, mas pegando aí especificamente aí a Aftabra, as autoras, né, autoras como Patrícia Hill Collins, autoras como Bell Hooks, que vão falar disso também a partir de feminismos negros, né, que eu acho que coloca aí uma atenção necessária para a gente pensar aí afinal o que que está aí dentro aí dessa ideia de uma diversidade que fica tão diversa que aí a gente não consegue entender o escopo dessa diversidade, né, e tem sido um discurso que inclusive os próprios sujeitos que muitas vezes vão dizer que é coisa de índio e vão tentar se eleger dizendo que venezuelano não teve vez utilizam para, de forma extremamente banal, né, e é um, é um, digamos assim, que é um álibi que nós dentro das universidades não temos possibilidade de praticar, né, é fundamental, assim, que a gente pense, né, como os sujeitos, né, principalmente pensando no nosso contexto do curso de letras, do curso de linguística, como nós temos uma configuração política e, por isso mesmo, racial diferente em nossos cursos, né, e como isso traz para a gente, para as bibliografias que a gente adota ou não, para os teóricos e teóricas que a gente utiliza ou não, para uma visão de norte ou de sul de mundo presente em nossa forma de pesquisar ou não, que vem impactando a forma como a universidade, né, não só nos nossos cursos, lidam, né, com esses sujeitos e com essas linguagens, né, que se a gente já parte de um princípio que a linguagem, ela é sempre heterogênea, né, não há dúvidas de que a gente hoje vive, né, dentro dos nossos campos, aí, uma superdiversidade, né, vamos dizer assim, calcada aí nessa heterogeneidade linguística, cultural, étnica, que é muito bem-vinda, a meu ver, dentro de nossas universidades, né, então, nós temos sujeitos que trazem aí performances linguísticas diferentes das que a universidade está acostumada, mas a gente, como professores e professoras, ainda estão caminhando aí nessa possibilidade de chegar junto com, principalmente com essa juventude, né, e é em cima dela, assim, que eu vou passear aqui essa conversa aqui com vocês, né, a juventude, principalmente, essa juventude negra e periférica que está presente nas universidades, né, elas nem estão nos dando oportunidade de a gente se eximir ou fingir que eles não estão lá, né, cada vez mais, né, nós temos em nossas turmas, em nossas salas de aula, sujeitos que levantam sua mãozinha e perguntam, mas, então, e onde é que entra aí a intelectualidade negra, indígena, onde é que entra aí as discussões sobre, como, por exemplo, sobre linguagem trans, onde é que entra aí a possibilidade de teorias e teóricos que não sejam sempre do mesmo lugar norte do mundo, né, Então, isso tem impulsionado, né, uma série de discussões e ações afirmativas, obviamente, é uma delas, mas não só, dentro do, das questões que eu pesquiso e que eu venho falando junto com outras pessoas, né, com outros pesquisadores e pesquisadoras, isso vem nos trazendo a urgente necessidade de deslocar o nosso olhar, né, para algumas, algumas acomodações, fundações que, nossas, né, linguísticas, né, em termos de excluir ou trazer as vozes desses sujeitos para o que a gente faz enquanto pesquisa, para o que a gente pratica enquanto prática pedagógica em nossas aulas, para a nossa forma também de se interrelacionar com esses sujeitos e seus corpos que rasuram aí, epistemicamente, né, inclusive, o que a gente vem fazendo enquanto professores e professoras dentro de nossos cursos, né, e aí a gente tem uma proliferação de coletivos, né, negros e negras dentro das universidades e eu vou falar de dois que acontecem aqui dentro da UFOP, né, coletivo negro Brahma Mané e o coletivo quilombo, mas só ao título de ilustração, né, o que me interessa aqui é principalmente falar dos deslocamentos aí teóricos, né, se a gente entender que pessoas que intelectualidade negra, indígena, feministas, elas são tão relevantes quanto as outras, então a gente está falando aqui de deslocamentos teóricos, a gente está falando aqui de não praticarmos mais essa violência do epistemicídio que não reverencia, né, nem elege nossas pesquisas essas vozes também, né, em contexto político que a gente vive, né, de um desgoverno e ao mesmo tempo, né, de uma pandemia que tem se mostrado aí, né, com todos os números, né, racial, de classe e gênero, né, devido ao aumento enorme da violência contra as mulheres, né, nessa época, então se faz urgente que nós, enquanto campo de linguagem, estejamos também atentos a essas mudanças, né, então eu costumo dizer na verdade, a partir desse olhar por onde eu passei, que é das ancestralidades africanas, né, e a partir dela que eu interrogo todas as outras coisas com as quais eu entre em contato, é, que a gente não está trazendo, na verdade, temas novos, nem questões novas, a gente está relendo, né, e entendendo, e trazendo, assim, à tona, um conhecimento epistemológico, né, que muitas vezes é colocado como saber cultural, saber isso, saber aquilo, numa distinção aí de, numa distinção de valor, né, hierárquica, né, dessa ideia de conhecimento e essa ideia de saber, né, conhecimento epistemológico, saber da cultura, do mestre de cultura, e etc., né, como se isso não viesse, não interrogasse, não deslocasse, não questionasse, não produzisse epistemologia, tais quais outras, quaisquer, então, a partir desse olhar, né, interrogando, então, a nossa forma, as nossas formas de fazer aí, academia, de praticar esse conhecimento, entendendo, né, junto aí com Canabilo Rajagopala, com Spiva, aqui com Judith Butler, com o Ramp Tabá, com a Bel Rooks, com a série de autores e autoras, que todo gesto de produção de conhecimento é sempre um gesto político, não é, e como um gesto político, né, ele é contingencial, ele não é absoluto, ele não tem interesse em produzir verdades, no sentido de tirar uma verdade e colocar a outra, né, mas pensar as possibilidades dessas verdades e desses conhecimentos coexistirem, né, quando eu vejo a produção que, que os estudantes, né, as estudantes negros e negras fazem dentro da universidade, né, nos seus coletivos, né, os cartazes que eles produzem, as chamadas, os eventos, né, os seus corpos, né, que vão passando pelos nossos ambientes brancocêntricos, universitários, universitários, e rasurando isso, instaurando possibilidades a partir da linguagem dos seus corpos, a partir dos seus cabelos, a partir da forma como se vestem, né, e aí na hora que verbaliza aí essas rasuras também, você vê uma série de deslocamentos, né, do que a gramática normativa, do que a linguagem, disso que a gente chama na universidade de letramento acadêmico, poderia que é bom ou ruim, né, eles praticam aí o que a Lélia Gonzalez vai chamar de pretuguês, né, que é essa forma como ela define negra, afo-brasileira, de viver a linguagem, né, então se vive a linguagem dentro desses lugares, né, e mesmo com as violências epistêmicas que a universidade produz e causa, né, e reproduz em cima desses sujeitos, né, desses jovens sujeitos, né, é interessante perceber o movimento, né, que eles fazem, para que mesmo sob a égide da violência, inclusive, né, e principalmente da violência linguística, produzir aí protagonismos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, né, como o nosso colega que apresentou, né, esse racismo que, obviamente, por ser estrutural, né, ele se reveste nas nossas instituições também, né, e se apresenta aí nessa, um racismo que é institucional, né, dentro de nossas práticas, de nossas bibliografias, dentro da forma como a gente atende e recebe esses estudantes ou não, ao mesmo tempo que você tem isso, você também tem os protagonismos, né, e aí eu tenho dito que as possibilidades desses protagonismos existirem, né, apesar desse contexto, ela se dá a partir justamente de um exercício dessas ancestralidades, né, de um pensar, agir, deslocar e questionar a partir desse lugar aí, das encruzilhadas, né, que aí vem de uma lógica, de uma sofia, de uma produção de conhecimento que tem a ver com as práticas ancestrais dessa população de matriz africana, mas também, ou mais não, né, e também tem a ver com, na verdade, uma forma coletiva, solidária, aquilombada de pensar aí o mundo e por isso mesmo aí suas práticas de linguagem dentro da universidade, né. Então, ao mesmo tempo que eles são cerceados, em seus textos, né, eles escutam avaliações, né, que tem muito mais a ver com a forma como eles dispõem ali suas ideias nos seus textos, né, e menos, né, e com, na verdade, com questões, assim, mais concernentes, assim, aos objetivos daquelas produções, né, isso é muito comum, isso é muito recorrente, né, assim também como é recorrente por conta disso, um adoecimento desses grupos, né, um adoecimento mental que passa principalmente por essa interdição da linguagem, né, a Glória Anzaldúa, ela, quando vai falar das suas memórias de escola, né, ela vai falar dessa coisa de como a escola sistematicamente quer domar, né, o que ela chama de língua selvagem, né, e a universidade, obviamente, é um lugar de excelência para querer domesticar, castrar, docilizar corpos, né, e esses corpos, né, eles têm cada vez mais se insurgindo contra isso, né, marcando aí, de forma política aí, uma ideia de um corpo indócio, né, que não, o corpo aqui, não assofia de matriz africana, né, que a gente pensa o corpo não dissociando corpo de mente, né, não pensa esse corpo, né, ou numa perspectiva de que ausenta totalmente o corpo das nossas questões de linguagem, né, que é uma coisa que a gente herda aí de uma perspectiva da filosofia ocidental, ou então esse corpo servindo apenas para marcar essa diversidade, como está posto aqui, mas de uma forma extremamente negativa, né, no sentido de que você define, limita e exclui os sujeitos a partir dessa leitura desse corpo que você faz, né, corpo aqui, pensando nessa corporidade negra que instaura, né, ela com o que ela traz de sofias, né, africanas, com o que ela traz de ancestralidades, com o que ela traz de uma performatividade aí, de uma língua que congrega todas essas questões, né, é essa corporidade aí muito mais ampla aí a qual eu estou fazendo referência, né, que a Uniquire e outras intelectuais negras, né, da Nigéria falam muito sobre isso, é a partir desse lugar, dessa corporidade, que esses jovens aí interrogam aí a universidade, né, e exigem, por exemplo, essas ações afirmativas, mas não só, né, exigem um reconhecimento, né, de que a sua forma de falar e de escrever seja vista, né, a partir do que a Conceição Evaristo vai chamar de escrivicência, né, ou seja, é uma escrita que, obviamente, atende a todo o que esse sistema acadêmico nos exige, né, mas que não se limita a ele, né, mas que expande, que desloca e que instaura possibilidades de leituras outras que ainda estão se fazendo conhecer dentro dos nossos campos, né, só que essas leituras outras e esses protagonismos, eles não têm possibilidade de a gente se conhecer e se relacionar com eles se essas interdições marcadas por essas violências linguísticas, elas forem constantes, né, dentro do cotidiano, do que a gente faz enquanto professores e professoras em nossos cursos, em nossos campos, né, a pluralidade aí dessa escrita, dessa ideia de um preto gays ou dessa escrivicência, né, ou do que a lei da Maria Martins vai chamar de oralitura, né, que marca a forma como esse sujeito, como essa juventude, né, vive e pratica essa linguagem, né, como uma coisa que está viva, de fato, como uma coisa que se transforma, como algo que diz respeito da geração dele, que diz respeito aos escritores e escritoras que eles vêm lendo e que a gente, eu, pelo menos, né, vou correndo atrás no sentido de ir junto, né, com eles, para poder, inclusive, conseguir orientar suas pesquisas de iniciação científica, TCC e mestrado, né, então eles chegam falando, prof, eu quero falar de afrofuturismo e linguagem, você fala assim, opa, então vamos lá entender o que que é isso, né, a prof, tem o filósofo X, o filósofo Y, né, então, na verdade, assim, o que a gente vive hoje, né, que se traveste de uma série de políticas como essa que vocês estão vivendo aí na UF, né, elas são fundamentalmente aí elas têm sido fundamentalmente todas as universidades que eu acompanho, né, essa discussão e outras, idealizadas, protagonizadas por essa, por essa juventude e pelos nossos estudantes, pelas nossas estudantes, né, então, os coletivos negros dentro das universidades, né, eles têm nos dado aí essa possibilidade de inclusive repensar os lugares pelos quais a gente olha aí o campo da linguagem, o campo da literatura, a produção discursiva dentro da universidade, né, de nossas aulas, no sentido de de acolher, né, o que a Ana Cláudia trouxe como essas resistências, embora em uma outra perspectiva, óbvio, de discurso que eu pratico, mas aí pensando, né, que essas práticas cotidianas, linguageiras, elas instauram um processo de resistência a esse Estado-Có, a essa normatividade, né, que impera e que opera de forma violenta dentro das universidades, né, mas ao mesmo tempo, né, eu gosto muito do conceito da Ana Lúcia Silva Souza, quando ela vai dizer que quando a gente vê essas práticas de linguagem que estão sendo produzidas, né, e visibilizadas cada vez mais, principalmente a partir dessa juventude que nos interroga, ela vai pensar que a gente tem aí, né, nesse protagonismo linguístico uma ideia de reexistência, né, e reexistência, é aí, trazendo na concepção da Ana Lúcia Silva Souza, é o fato de que a gente não só resiste, né, no sentido de se contrapor às instituições, né, e a acadêmica e a própria ideia de língua, né, é uma delas, né, a gente não só resiste no sentido de bater na parede, né, mas a gente cria, inventa, reinventa, desloca, traz elementos novos, por isso a ideia de reexistência, né, de sujeitos que criam em cima das opressões e das violências, aí, especificamente do campo de vista da linguagem, né, Então, a gente, se por um lado a gente é afetado, né, pelo racismo, pela xenofobia, pelo machismo, né, por outro lado, a gente tem essas possibilidades de reexistências dentro das práticas de linguagem desses sujeitos, né, e isso acaba produzindo uma movimentação dentro das universidades, que para mim é extremamente bem-vinda, né, no sentido de que a gente aí não só fala de uma teoria e de uma possibilidade teórica que se contrapõe aí às opressões, mas a gente consegue com a movimentação que essa juventude e que essa possibilidade de movimentação, né, que eles têm, né, deles e nossa, né, porque a gente acaba se movimentando junto, a gente consegue, de fato, praticar dentro de nossa área aí as questões, né, que a gente fala tanto e que às vezes parece que fica difícil, né, essa teoria do que a gente pode viver em nosso cotidiano, né, então, para mim, as coletividades negras dentro das universidades, né, negras e jovens principalmente, elas têm nos dado a possibilidade de pensar uma teoria vida, né, uma teoria que a gente vê passeando pelos corpos e linguagens desse sujeito, né, uma teoria que vai falar deles, de nós, vai interrogar uma normatividade, que vai chamar essa normatividade para conversar e dizer, olha, existem outras possibilidades aí de coexistência que não seja essa só calcada na violência e na exclusão, não é? É possível fazer isso junto? É o que eu percebo e o que eu sinto toda vez que eu vejo as iniciativas, toda vez que eu leio textos desses estudantes, né, produzidos aí nas suas iniciações, existe uma prática recorrente dessas coletividades de fazer o que eles chamam de pesquisas independentes, né, é muito comum eu, nessas conversas e mesmo nesse acompanhamento em relação a alguns deles, né, eles dizerem que fazem pesquisas independentes, né, por quê? porque eles não conseguem orientação, professores e professores dispostos a aprender junto, porque obviamente a gente está nesse processo aí de aprendizado e de deslocamento, né, então a gente está num momento em que tudo está sendo feito, né, como disse uma capitã de Congado que eu escutei, né, esqueci, infelizmente, acho que é Rainha, esqueci agora infelizmente o nome dela, ela disse a gente está, é na mentira, na verdade foi uma intelectual indígena que eu tive o prazer e a honra de dividir uma mesa, ela disse ao mesmo tempo que a gente caminha, né, a gente produz interrogações para essa caminhada, esse é o momento em que nós estamos dentro de nossas universidades, né, a grande pergunta é a sua língua, né, pensando o artigo da Bell Hooks, a sua língua ela exclui ou ela possibilita, né, então isso tem sido uma interrogação constante dentro desses coletivos, né, que geralmente são marcados por estudantes de cursos variados, né, os da UFOP, especificamente, né, o coletivo Nego Braima Mané é um coletivo que tem estudantes de história, de letras, de pedagogia, de jornalismo, geralmente, né, esse coletivo especificamente tem um perfil mais aí de estudantes do campo das ciências humanas e sociais, né, com estudantes também do serviço social, né, e cada vez mais a gente vem assistindo aí, né, estudantes de outras áreas, principalmente desses outros campos aí, que tem mais a ver com o que a gente chama de exatas, né, essas nomeações aí que muitas vezes são utilizadas para marcar impossibilidades de diálogo mais do que áreas, né, adentrando aí essas coletividades, né, então, esse coletivo Nego Braima Mané, ele surge com esse nome, né, a partir da morte, infelizmente, de um estudante de Guiné-Bissau, ele sofreu um acidente em uma das cachoeiras, aqui é uma região, né, Mariana Ouro Preto marcada por cachoeiras, ele sofreu um acidente e era um estudante muito querido nosso, assim, eu pessoalmente tinha uma relação pessoal com ele, com outros estudantes também de Guiné-Bissau, então, o Braima era conhecido, né, por ser essa pessoa do diálogo, o Braima trazia também, obviamente, pelo seu pertencimento aí, pelos seus territórios geográficos, né, uma pluralidade étnica e linguística que interessava também a essa coletividade negra e jovem, né, então, o nome, o coletivo negro Braima Manelli é, ao mesmo tempo, uma homenagem a esse estudante, mas, na verdade, também acaba dizendo sobre que leituras esse coletivo quer que as pessoas façam, das suas ideias, das suas práticas, dos seus eventos e tudo mais, né, então, quando a gente abre aí a página do coletivo negro Braima Manelli, né, as publicações, elas nos dão aí uma ideia, né, de como eles querem ser vistos, lidos e entendidos pela universidade, específica aqui da UFOP, mas por todo mundo que entra em contato com ele, né, então, quando a gente vai analisar as suas publicações, seus eventos, quem eles convidam, a forma como, inclusive os eventos são idealizados e realizados, né, a gente vê o tempo todo esse tensionamento com o que a universidade aí diz sobre o que é ser conhecimento, sobre o que é epistemologia, sobre o que é ciência e, no nosso caso, sobre o que é linguística, né, são sempre eventos que existem uma imbricação de ativistas e acadêmicos, né, praticando aí o que a Belhug chama de intelectualidade, né, que quando ela nomeia a própria Lélia Gonzales também aqui no Brasil, vai pensar a Beatriz Nascimento também, quando elas vão pensar a intelectualidade, elas vão dizer que não necessariamente essa intelectualidade está dentro das universidades, né, isso para as movimentações negras é fundamental, porque a gente costuma dizer que nossos pares, eles não são apenas acadêmicos, né, os movimentos negros, os movimentos de mulheres, os movimentos de classe operária, eles sempre estiveram muito próximos dessa intelectualidade negra, né, a maioria de nós é fruto desses movimentos, a maioria de nós está nas universidades por conta desses movimentos, né, e também existe uma boa parte dessa intelectualidade que ela é de movimento ou ela vai praticar na universidade uma academia que a gente pode dizer que ela é ativista aí, não só pela visão ideológica de mundo que vai sendo gestada, mas pela forma como, inclusive, pensa aí essa gestão do conhecimento teórico, né, dentro das universidades, né, então a gente percebe dentro do coletivo Braima Mané esse tensionamento, né, a todas essas questões, inclusive, mesmo essa intelectualidade negra, principalmente intelectualidade negra que eu posso, que eu performatizo, que é de professores, né, porque tem uma questão de geração também, do que eles dizem, que há uma necessidade de repensar e deslocar novamente essas movimentações negras, né, então é nesse momento, assim, de superebulição que nós, enquanto professores e professoras da área, estamos convivendo e vivendo e pensando aí, né, para quem se importa, claro, e achar que é fundamental isso, como a gente consegue se deslocar e produzir junto com esses grupos, né, eu ia mostrar aqui, inclusive, alguns textos e a página do coletivo, mas eu estou vendo aqui a questão do horário e não vou poder, né, o Queer Lombos, né, pelo próprio nome, né, e é muito interessante pensar a forma como esses coletivos se nomeiam, o Queer Lombos, né, ele faz aí uma junção de uma, da questão queer, né, dos estudos queer, da teoria queer, com a questão do aquilombamento, né, com a questão negra, pensando aí especificamente a questão dos quilombos, né, e quilombos aí, né, não só no coletivo negro para a mamãe, como a essa plataforma e para esse coletivo Queer Lombos, né, quilombos na concepção de Beatriz Nascimento, né, quando ela vai, junto com o Milton Santos, né, quando eles questionam, inclusive, a ideia desse quilombo sendo apenas rural, né, e mais do que isso, né, quilombo como sendo uma associação solidária, coletiva e comunitária de pessoas negras, né, então, nesses dois coletivos, a gente percebe muito a necessidade, né, de um retorno a essas práticas, né, que, que, digamos assim, balizam, né, essas ancestralidades, de como isso pode e tem possibilidade de aparecer dentro de suas práticas, dentro de seus escritos, dentro de seus eventos, dentro da forma como eles comunicam suas ideias aí nas redes sociais, por exemplo, que é o que tem sido o alvo de, de, de meu olhar, né, então, quando a gente vai, entra, né, na, quando a gente interage, né, e quando a gente, eu, pessoalmente, tem uma, tanto com o coletivo Negro Brahma Monnet, quanto com o coletivo Quilombos, né, não é uma visão de uma pesquisadora de fora, né, observando esses fenômenos, né, mas já participei de eventos dele, participo de muitas iniciativas no sentido de somar, né, a essas questões e, principalmente, aprender com esses coletivos, né, então, o coletivo Quilombos, né, ele traz aí uma, uma ideia muito interessante de, de que como, né, o próprio corpo, né, ou como eles nomeiam, as corpas, né, como as corpas, né, assim que eles vêm falando em seus textos, é, não só nas redes, mas em suas palestras, né, de como as corpas interrogam esse sistema com ser, não é, esse sistema com ser que é um sistema que, além de, é, branconcêntrico, né, que, que o, que o coletivo negro Braimamané também combate, mas também é heteronormativo e transfóbico, né, então, a plataforma Quilombos, ela não é um coletivo de um negro no sentido de ter, de forma majoritária, mais pessoas negras, né, mas ela tem, ele tem uma, uma heterogeneidade aí de sujeitos intrínseca ao coletivo, né, marcados por questões raciais, mas também por questões de gênero e sexualidade, né, então, até a forma como a plataforma se apresenta, né, a escolha das fotos, das imagens, né, essa feminização que eles fazem, todos os textos que eles produzem, né, de sempre colocar esse feminino como marca de linguagem para o grupo, né, é muito interessante porque aí a gente consegue pensar junto, né, com a Norike, né, que é uma filósofa nigeriana, né, de que nossos corpos, né, nesse sentido aí que eu comentei antes, eles têm essa possibilidade, então, de rasurar, e eu diria, né, de rasurar epistêmios, né, epistêmios que vêm se construindo ao longo da história das universidades como formas de exclusão, de perpetuação de exclusão desses sujeitos, né, então, mesmo com a entrada desses sujeitos dentro das universidades, né, obviamente, há um gesto ainda muito recente e que necessita de 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 mais políticas para a gente começar a equalizar essa matemática aí da exclusão, eles continuam sendo excluídos, né, então, mesmo quando esses sujeitos ascendem de alguma forma aí, do ponto de vista social ou do ponto de vista de acesso à universidade, à pós-graduação e etc., né, os seus corpos por constituírem rasuras epistêmicas, eles são alvo de exclusão e alvo de violência, então aí, e obviamente, né, quando esse sujeito performativa uma linguagem sempre no feminino, independente, inclusive, se são gays, se são lésbicas, se são trans e etc., mas é uma linguagem sempre performativizada no feminino, instaura um a outro, um outro rompimento, né, já que a gente sabe que a forma como, principalmente, a nossa língua portuguesa se estrutura, é a partir de uma lógica do masculino. Então, para finalizar, né, só para falar da importância fundamental que essas políticas têm, não só para questões de a gente, não só para questões de a gente parar essa prática dessas violências que a universidade e a ideia de ciência vem praticando de forma, desde sempre, né, não só como forma de diminuir desigualdades sociais, né, não só como forma de reparação, né, mas não que essas coisas sejam poucas, né, muito pelo contrário, ainda mais nesse contexto que nós vivemos em nosso país. Mas a importância dessas, dessas políticas, né, e do que elas produzem em termos de inclusão desse sujeito nesses espaços, elas têm esse poder de mostrar ao mesmo tempo, né, essa violência que marca esse sujeito, mas também se a gente conseguir sair, né, da nossa cegueira racial, social, de gênero, né, que marca aí muitas vezes nossas práticas dentro da universidade, a gente também conseguir enxergar esses protagonismos e o papel fundamental que a linguagem tem nessa, nessa relação, é um papel que os próprios coletivos enxergam e praticam e visibilizam isso, né, mas que ainda existe aí essa resistência, né, e aí é resistência nesse ponto de vista de coibição da maior parte da universidade para esses gestos políticos que tem aí uma visão de linguagem eminentemente como um lugar aí de tensionamento, de conflitos, de reexistência e de protagonismo, né, apesar desse cenário de violências racistas, xenofóbicas e de imposição de uma norma que nem nós nos sentimos à vontade nela. Então, é um pouco isso que eu gostaria de conversar com vocês, finalizo aqui para também não ocupar muito aí o horário da mesa e agradeço mais uma vez aí a possibilidade de fazer aí essas trocas, de estar aí junto com os colegas, né, compondo aqui a mesa, agradeço ao Joe pelo convite, né, e parabenizo aí a UFU, né, pela adoção aí dessas ações afirmativas que com certeza vão produzir aí possibilidades de pesquisas de inter-relações muito instigantes, né, para a universidade e para o programa específico de vocês. É isso, gente, muito obrigada. a audiência aqui que está conosco aqui, né, nessa manhã. Muito obrigada, então, pela gentileza da presença de vocês. Muito obrigado, Cassandra. Vamos estender só mais uns cinco, dez minutinhos, a gente começou com um pouquinho de atraso para permitir um pouco de debate. Vou ler uma pergunta e eu vou tentar resumir outras perguntas que já surgiram, né, isso para Cassandra, muito obrigado pela importante fala, queria que você falasse mais de nossa responsabilidade como produtores de políticas públicas no momento de abandono pelo Estado da pauta da diversidade e a pergunta que eu faço para os três é que todo mundo comentou a questão da revalorização de saberes populares, né, de resistência, de direitos, dos saberes ancestrais. Vocês podem comentar mais um pouco esse movimento que vocês fazem, né, como esses saberes constituam fontes epistemológicas ou teóricas, como que constituam espaços de agência para os sujeitos envolvidos ou para nós como teoristas, ou como que esses saberes podem ser recursos para interpelar e dialogar com nossos alunos e com a sociedade. Eu vou passar a palavra primeiro para Cassandra e depois para Ana e Jocinilson. Ok. Bom, então, já vou responder e finalizar, né, na verdade, acho que a minha fala aqui hoje, né, foi de forma proposital, ela foi mais política, né, não que política dentro de nossa área ou de qualquer outra, né, não seja sempre um gesto, né, teórico e acadêmico, né, muito pelo contrário, né, acho que justamente porque essas coisas costumam ser vistas de formas separadas é que a gente tem a necessidade de fazer debates como esse, de instaurar políticas que, na verdade, elas deveriam dizer sobre todo mundo que afeta e é afetado não só pela linguagem, mas pelo Estado dentro de um país como o nosso, né, então, para mim, não é nem que elas podem gerar essa, gerar possibilidades teóricas, né, para mim, elas são teoria, né, se a gente pensar que essa teoria e isso que a gente chama de epistemologia, isso que a gente fala de, do que é produzir conhecimento, é isso que nós temos praticado enquanto academia, mas, obviamente, ele não é apenas isso, então, essas coletividades, essas, essas, entre aspas, rupturas, né, de linguagem, né, como que foram apresentadas aqui, por exemplo, pela Ana Cláudia, essa, essa presença de imigrante nas universidades e a presença dele significa trazer língua, trazer cultura, trazer conhecimentos os mais diversos, né, para serem aí colocados, né, nessa dinâmica da universidade, né, essa juventude negra e periférica, né, que quer escrever, inclusive, seus trabalhos finais de disciplina dentro de uma perspectiva de linguagem que não se sintam estrangeiros em seus próprios territórios linguísticos, né, que aí quando a gente pensa essa linguagem que é praticada, né, por esses sujeitos, a gente fala muito de território linguístico pensando, por exemplo, né, imigrantes que falam outras línguas, mas muitos de nós brasileiros e brasileiras se sentem estrangeiros em sua própria língua, né, se a gente entender que língua é só normatividade, né, que é o que muitas vezes está aí no imaginário social e discursivo das pessoas quando elas vão entender o que é português, você gosta de português, ah, eu não gosto, então, de que português estamos falando, né, então, toda vez que a gente, que eu vejo esses sujeitos, né, e para mim, junto com a Ana Lúcia Silva Souza, eu considero que eles são agentes de letramento, né, se eles são agentes de letramentos, então, quer dizer que eles vêm nos mostrando aí enquanto sujeitos que estão dentro de uma lógica universitária, num lugar que é colocado como de mais poder, que é o caso de professores e, obviamente, a gestão da universidade, né, eles vêm tensionando, então, a todos nós aí com suas possibilidades aí teóricas de pensar a linguagem, obviamente, ao pensar a linguagem, eles pensam em educação, pensam em filosofia, pensam em história, pensam a própria ideia de ciência mesmo, né, então, para mim, sim, são fontes aí de teóricas, né, de deslocamento de epistemologias que ainda, né, são praticadas como se fossem as únicas dentro das universidades, né, para mim, a grande questão é muito mais essa, né, esse perigo da história única, né, como diz a Chimamanda Ditt, né, essa coisa de a gente ficar praticando uma academia como se só existisse essa única forma de viver essa academia, de viver a universidade, de viver a linguagem, né, para mim, o que esses coletivos, esses grupos, os imigrantes, os poetas, né, o que eles nos vão, o tempo todo, tentando nos dizer é que a gente está, a gente vive uma pluralidade dentro do nosso, de nossa universidade, do próprio território brasileiro, e que ainda essa pluralidade que é linguística, que é política, que é étnica, ela, que é epistêmica, ela não é visibilizada e celebrada da forma como poderia ser, né, então, é, sim, né, a resposta para mim é que sim, se a gente se der a oportunidade, a gente consegue entender essas possibilidades como fontes teóricas e epistêmicas de produção de conhecimento, tá, agradeço, então, mais uma vez, aí, a possibilidade de estar aqui junto com você, junto com o Jocelyn Wilson, junto com a Ana Cláudia, né, uma alegria poder, sem a gente ter combinado, né, fazer falas que vão justamente celebrar esse cotidiano de linguagem que é marcado por gênero, por raça, por sexualidade, por território político, por território geográfico, né, e que tem tudo a ver, obviamente, com esse momento que vocês da UF estão passando, né, de movimentação, né, que as ações afirmativas necessariamente vão trazer para vocês, né, eu só finalizo dizendo que essas epistêmicas, elas têm essa ideia do trânsito, do movimento, dos caminhos, como algo fundamental para se pensar, né, e isso nos ajuda a entender que a gente também precisa se movimentar junto, né, até para entender aí esses trânsitos aí, ver como a gente se posiciona, inclusive politicamente, diante deles. Então, obrigada, gente, boa tarde, também a todo mundo que participou conosco da mesa. Obrigado, Cassandra, agora eu passo a palavra à Ana. Obrigada, Joel. Bom, eu vi as perguntas, né, e eu achei que ficou bom que você retomou de uma maneira geral, porque realmente não vai dar tempo, né, de responder tudo, e a essa questão, né, que está permeando as nossas apresentações, mas que também ela é muito, assim, discutida atualmente, não atualmente, mas há um tempo atrás mesmo, né, que é do, desses saberes que são saberes que não estão nas universidades, ou que podem ser chamados de saberes populares, no caso de saber linguístico, né, que eu venho chamando de saberes linguísticos cotidianos, outros colegas vão chamando por outros nomes, né, tem o nome linguística popular, então tem muita, muito interesse em campos que não são necessariamente os mesmos, né, são questões e interesses que são muito caras para a nossa sociedade hoje, e que vêm se transformando em objetos específicos em diferentes áreas do conhecimento, e isso é uma coisa bem interessante, então ter essa reflexão, né, do meu ponto de vista, quando a gente pensa no saber, saber, a questão do saber sempre foi importante para mim, desde antes que eu, de eu entrar na universidade, né, tanto que quando eu prestei vestibular pela primeira vez, eu não passei, e ficou muito para mim que não era um lugar para mim a universidade, né, era só para a gente muito inteligente, e depois eu prestei de novo, oito anos depois, prestei de novo e passei, né, e quando eu passei depois, foi uma situação maravilhosa estar ali, e é muito interessante pensar isso em relação ao saber, porque o saber é um valor importante na nossa sociedade, e o argumento do saber, ele está presente, né, nas nossas, nas nossas conversas mais cotidianas, a gente valoriza e desvaloriza os outros por meio do argumento do saber, né, então, eu acho que é importante pensar, pensar nisso, que o saber, esses diferentes nomes, até mesmo quando eu penso em saberes linguísticos cotidianos, que é a formulação que eu mobilizo, que eu formulei, né, ou então saberes populares, né, quando se formula essa noção dos saberes populares, também pode ser mobilizada para meios de dominação, de domesticação, né, ou para, muitas vezes, continuar produzindo uma segregação, então, você diz que, existe o saber da universidade, aí, existem os saberes populares, né, então, é uma espécie de concessão, mas que contribui para continuar dividindo, né, então, o que a Cassandra apontou também, né, em relação a, o modo como, como esses, o popular, agora, até esqueci, eu tinha lembrado e também esquecendo, né, mas como é que, do meu ponto de vista, na história das ideias linguísticas, me interessa pensar esses saberes linguísticos cotidianos, nos textos em que eu analiso, né, então, mais do que tentar, é, dizer como a sociedade é, ou como ela está organizada, eu procuro observar, nos textos, nos materiais em que eu analiso, como essa divisão vai se organizando, então, por exemplo, quando eu analiso a fala do Lirinha, em que ele mobiliza a expressão português correto, ali ele produz uma divisão, né, ou reproduz uma divisão, digamos assim, e é por essa, por esse gesto analítico que eu vou observando, né, não como o mundo é dividido, mas como diferentes modos de divisão vão sendo produzidas sobre os sujeitos, as línguas, sobre o saber, nesses textos desses autores, né, o interessante é que, assim, não é sempre a mesma coisa quando a gente analisa, né, então, não dá pra gente destacar daquilo que é analisado e dizer, o mundo é assim, ao mesmo tempo, existem algumas regularidades, e isso tem a ver com o modo, aí no caso da história brasileira, né, o processo de colonização, o processo de colonização no Brasil, o modo como a sociedade brasileira foi se constituindo, né, e que vai produzindo uma memória. Então, eu tenho uma memória de sentidos que até hoje afeta o modo como a gente significa e se significa na história, né, em relação a nós mesmos, em relação aos outros, em relação à língua, ao espaço, né, e aí, só pra fechar, então, um exemplo que eu não dei em relação à questão dos saberes linguísticos cotidianos é, por exemplo, a minha língua, que é o dialeto caipira, ou a língua caipira. Então, se a gente pensar, tem um trabalho da Vanessa Medeiros e do Tiago Marcos sobre o dialeto caipira como discurso fundador e acontecimento discursivo, né, Tom Amadeu Amaral, em 1920, escreveu o dialeto caipira e essa obra, ela teve um papel fundamental nos estudos dialetológicos e da sociolinguística, da linguística de modo geral e o interessante é que o efeito disso tem vários efeitos, né, mas um desses efeitos é que essa produção também acabou domesticando essa língua, acabou transformando esse dialeto caipira em uma língua imaginária a tal modo, a tal ponto que muitas vezes a gente acha que tem que corrigir quem fala o dialeto caipira porque está deixando de fazer alguma concordância, quer dizer, está fazendo concordância quando não deveria fazer, então, as coisas, é muito louco, né, bom, eu estou falando isso porque eu analisei material que vai nesse sentido, né, então, que é da domesticação também, é um efeito de uma reflexão teórica sobre um modo de falar, né, que é autorizado parcialmente, então, o que eu analisei agora, né, foi o poema do Zé da Luz, mas essas reflexões que eu fiz hoje, elas vão ser publicadas num texto, eu acho que vai sair até o final desse ano ou no começo do ano que vem, que se chama Saber e Linguísticos Cotidianos, então, depois, quem quiser, quem tiver mais interesse, pode dar uma olhada, eu até, para essa fala, eu fiz algo bem resumido e acabei percebendo que eu preciso corrigir meu texto, então, depois eu vou pedir para os organizadores para ver se eu posso alterar e corrigir, mas eu acho que tem bastante coisa interessante que eu poderia falar, mas eu posso ir conversar com os colegas que fizeram perguntas depois, ou comentar mesmo, não no chat do YouTube, mas talvez no comentário, naquela parte de comentários, se for possível comentar ali, porque é muita coisa mesmo, né, mas agradeço muito e foi muito, assim, bom, muito interessante ouvir os colegas falarem, porque a gente fica na nossa área e a gente, por mais que conheça um pouco, a gente, às vezes, não tem tempo nem de ler o que os colegas da nossa própria área fazem, então, essa mesa redonda é uma oportunidade para a gente conhecer um pouco o trabalho dos nossos colegas, então, realmente, é uma alegria muito grande estar aqui ao lado de vocês, um prazer conhecer o Diolio e o Jocenilson, um prazer rever a Cassandra, Obrigada. Obrigado, Ana, agora Jocenilson. Me ouvem? Bem, a gente já tem, já está bem avançado da hora, então, vou ser bem breve, eu concordo plenamente com as duas falas aí, já respondendo a essa questão que nos foi colocada e há muito que se falar, há muito a se discutir, inclusive, até dá para sair bons objetos, projetos de pesquisas a partir dessas questões que não são fáceis, né, ou do modo como o professor Joel resumiu essa questão, aí dá margem para a gente fazer muitas, né, sair pensando e fazer muitos trabalhos interessantes depois. Eu sintetizaria aí para responder essa questão dos saberes populares, puxando para a minha, para a nossa prática, né, na nossa prática de ensino, tanto para as questões mais, as questões raciais, para os negros brasileiros ou indígenas, enfim, estrangeiros que já entram na universidade, estão na universidade ou que chegam ou a partir das políticas que a própria universidade e as nossas universidades têm promovido ou devem promover, se não promovem ainda, e aí eu pego, assim, três pontos, né, pensando nesses saberes populares. Primeiro, o movimento nosso na prática, nosso de professor, que é algo que eu venho aprendendo a fazer, nós professores temos tendência a falar muito, a já chegar a contexto, passar uma referência bibliográfica enorme para os estudantes lerem, é fazer esse movimento da escuta, né, que foi algo que eu comecei a fazer, por exemplo, agora, nas aulas remotas, sabendo onde vocês estão, descobri que tem, eu tenho alunos meus aqui de Sergipe, mas estão em São Paulo, enfim, o que vocês fazem, como estão sobrevivendo a essa pandemia, enfim, essas questões, e aí surgem questões muito interessantes para a gente, nesse movimento de escuta, ver o que é que vem de saber, dos saberes mais variados, saberes linguísticos ou não linguísticos, então, esse movimento para nós é bem interessante, porque nos deslocam, mexem com a gente, com a nossa prática, que é, mexe como? Bem, eu havia feito uma programação para dar um curso, seja presencialmente ou virtualmente, né, mas com o que eu escutei no primeiro encontro, eu não posso passar esse texto X antes de fazer um outro trabalho, fazer uma outra leitura, ou escutar, de repente surgem referências interessantes, ah, eu fui aluno da disciplina tal da professora Ana Cláudia, e por que não trabalhar esse texto que agora toca nas minhas questões lá do dialeto caipira? Então, aí esse movimento de escuta do professor, acho que recupera os saberes populares, não, e às vezes científicos, que os alunos carregam e que a gente não sabia, tem. Então, aí isso produz o que, um diálogo com as leituras que a gente tem, com as leituras que a gente propõe, que aí eu lembro, acho que toca na questão mais epistemológica, que é o que surge, o que é o que gera isso, né, a partir desse, dessa escuta, mas também do que eu proponho, né, como professor. Eu acho que produz novos textos, produz novos saberes, científicos ou não, porque, por exemplo, nós professores, quando orientamos alunos de iniciação científica, não produzimos artigos com eles, no final, então, dá para fazer esse movimento e, e aí sair, saber científico ou não, de repente, programa de rádio, alguma coisa, vai surgir a partir das competências que a gente acaba descobrindo que há no universo da própria turma em sala de aula que a gente já tem. Então, eu falo mais disso no sentido de, pragmático até, na nossa prática, enquanto professor, como escutar, recuperar, descobri que meu aluno naitiano fala quatro línguas e eu não sabia porque eu só falava e eu não escutava. Estou dando aqui um exemplo genérico. Então, gente, essa é a minha contribuição, eu agradeço muito, meu e-mail eu deixo já no chat e, para quem quiser fazer alguma pergunta, para mim foi um grande prazer trabalhar com vocês três e com o quarto, né, que o Gadu está aí nos bastidores e foi uma alegria muito grande conhecer agora falando com vocês três e eu quero que daqui saia, como já me parece que surgiu a professora, sugeriu a professora Bethânia Mariane aí no chat, que é que saia algo daqui, né, que a gente produza, se escute, se leia, né, e eu quero ler a professora Cassandra que não conhecia, o professor Joy. É isso, gente, muito obrigado e agradeço mais uma vez ao professor Leonardo Kalkner pelo convite. Então, agradeço o Rudar, né, que fez a parte técnica possibilitando no seu encontro, obrigado novamente Cassandra, Jodinisson e Ana e todos os organizadores do evento e todos assistindo. então tenham um bom dia e muitíssimo obrigado. Boa tarde, obrigado.